Você lembra aquela menina que estudou comigo a Isadora? Lembra do colégio? Lembro, lembro. Ela acabou de postar o nude dela no grupo. Deixa eu ver. Ai meu Deus. Tadinha. Se fudeu. Se fudeu demais. Se fudeu demais. Você precisa fazer unha agora. Você precisa fazer sexo agora? Não, eu queria fazer sexo agora. Eu queria fazer minha unha agora. Tem uma vendedora ali. Quer que eu entrepergunte? Ai, como você tá grosso. O que eu falei? É que eu combinei com uma amiga. Ela ia me mandar uma mensagem perguntando. Se você é chato ou feio, aí dava pra eu escapar. Nossa, como assim? Que nem a mensagem que você recebeu. Não, mas a minha era. Nome. Não era pra ser tão óbvio. Aham. Você me pegou. Não, eu não peguei ainda. Eu não vou sair dando pra qualquer um. Eu não fazia isso antes. Você acha que eu vou fazer isso agora? Tá, mas eu... Então me explica. Eu não entendi o que você tá pedindo, então. Eu tô falando de relacionamento aberto. O cobertor existe por causa do frio. Isso. Brinde, gente. Brinde. Adorei. Brinde, a primeira de muito. Não se tem Rio. 2001 não seria nada se não fosse o 2000. O que eu quero dizer? Eu não existo sem. Inclusive não sei. O que vocês estão fazendo a sexta? Vocês podiam ir lá em casa pra gente estrear as taças, o que vocês acham? Ah, acho que não vai dar, né? Né, Léo? Se sexta a gente tem um... Se sexta é ótimo. Se sexta é ótimo? É ótimo. Tá ótimo, legal. Tudo bem, né, Léo? Bom, vocês estão com as taças, a gente leva o vinho. Tá bom. Pode ser? Ah, tá legal. E como tá sua mãe? Ah, ela tá ótima.